Música Agora nesse mês de dezembro até janeiro, falaram que foram 89 botos mortos aí dentro da nossa baía. Ainda existe um tipo de peste na baía de barco com redes importadas matando esse boto e jogando no mar. Então isso encalha tudo aqui pra gente e quem leva a culpa é o pescador. Música Hoje a baía está num fluxo de, como é que se diz, apareceu bastante peixe, entendeu? Apareceu bastante peixe, mas o que está incomodando é que o boto está aparecendo morto. Então não é realmente química, na minha opinião, não é química, não é fluxo de embarcações grande. Porque só está morrendo o boto, senão morreria o peixe também. Entendeu? E o peixe está aí saudável, a gente está pegando peixe saudável. A baía está com bastante comida, tanto comidurinho, sardinha e só está morrendo o boto. Música O que acontece, essa natureza, não é parte dos pescadores. Isso aí é alguma química que está acontecendo nessa baía. Tô cansado de perder isso aí. Eu resgatei ele, fui lá buscar. E vou buscar sempre. O que acontece, que foi represada a água no Rio São Francisco, há dois anos e meio uma água represada lá. Agora, quando soltaram essa água, que veio essa mortandade de boto. Porque essa água ficou presa, a empresa prendeu, sem consultar o pescador, e agora está morrendo tudo aí, onde eu estava observando a água, com vários frutos de escuridade, de água contaminada na nossa baía. É bastante pena também, que isso é um animal, um vivente, isso é um ser vivente. Música 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 Música